pudesse acontecer. Aliás, muita gente diz que se esse entendimento acontecer, o PT aqui se torna um partido imbatível. Eu não chego a dizer isso, mas acho que realmente nos dá uma força, uma coesão importante. Quando nós falamos de um pacto político, nós estamos falando para algo que extrapola o processo eleitoral. Não estamos falando de um pacto para 2012 ou para 2014, não. Então, é um pacto de condução do partido, em que nós achamos que se esse pacto vier efetivamente a se consolidar, o PT só tem que ganhar ao longo desse processo. O senhor é senador, vice-presidente nacional do PT, vive lá em Brasília. Como é que está a discussão sobre Recife, lá em Brasília, e no comando nacional do partido? Bem, Recife é a cidade mais importante que o PT governa hoje no Brasil. E a importância que está sendo dada é diretamente proporcional a essa constatação. O presidente nacional está acompanhando para e passo tudo o que está acontecendo. Outras lideranças nacionais do PT também estão acompanhando e tentando contribuir para que nós possamos chegar a um processo sem traumas. Mas eu acredito que vai ser possível chegar a um processo sem traumas. Comando nacional, é.